Confira as 10 curiosidades incríveis sobre a raça Shar-Pei, com dobrinhas iresistíveis por todo o corpo, língua azul e carinha de poucos amigos, é quase impossível não se encantar pelos cães da raça Shar-Pei. O cachorrinho de origem chinesa é tão adorado que é um dos temas mais pesquisados no Google Trends quando o assunto é cão de raça. 1. O Shar-Pei é raro. O cãozinho entrou duas vezes para o livro Guinness World Record como a raça mais rara do mundo, em 1966 e 1978. O Shar-Pei surgiu durante a dinastia A, entre 206 a.C. e 220 d.C., e várias estátuas antigas de Shar-Pei foram encontradas na cidade de Hong Kong. 2. Passado triste, como o do Pitbull. Durante muitos anos, o Shar-Pei foi usado na China como cão de caça, combate e guarda. De acordo com a história, ele era colocado para vigiar as tumbas dos membros da realeza chinesa. Além disso, era utilizado com frequência em brigas e inhas entre cães. 3. Ele é silencioso e calmo. Mesmo com um passado conturbado, o Shar-Pei passou por mudanças genéticas durante o tempo. Devido ao comportamento sereno que adquiriu ao longo das décadas, se tornou um animal ideal para quem vive em apartamentos, pois ele não é do tipo que irá incomodar os vizinhos combatidos. 4. Requer atenção e cuidados especiais. Ser tutor de um dos cães mais raros do mundo não é uma tarefa fácil e requer tempo e disposição. Suas dobrinhas necessitam de cuidado, principalmente em lugares muito quentes e de baixa umidade. Por causa disso, banhos são importantes para evitar infecções e alergias, junto com as escovações diárias no pelo. O tutor também deve passear com ele diariamente, já que a raça tem facilidade para ganhar peso. Ações especiais podem ser necessárias. 5. Ele é teimoso. Eles são muito teimosos e não há tarefa fácil adestrar um Shar-Pei. De acordo com o ranking de inteligência canina, a raça aparece na 51ª posição das 79 presentes na lista. O tutor vai precisar ter paciência para treiná-lo e deve se acostumar caso ele ignore algum pedido. 6. O Shar-Pei quase foi extinto. Durante o governo de Mao Tse-Tung, o Shar-Pei e várias outras raças chinesas foram praticamente desimadas. O líder comunista afirmava que a criação desses animais era uma prática burguesa e, por isso, eles deveriam ser eliminados. Na época, vários criadores mudaram de país para conseguir salvar o animal. 7. Ele é leal e companheiro. A lealdade do Shar-Pei é algo natural, afinal eles são cães de guarda e protetores. O conzinho também é amoroso e pode conviver facilmente com outros animais, se a adaptação for feita ainda desde filhote. 8. O Shar-Pei precisa de socialização. Como ele é muito protetor e leal com todos com que convive, tende a não reagir bem diante de visitas de pessoas estranhas. Por isso, é importante adestrar o conzinho. 9. O significado de Shar-Pei. O nome Shar-Pei significa e pele de areia, pois sua pele tem uma textura áspera e arenossa. Além disso, pessoas com peles sensíveis podem sentir até arranhões por conta da pelagem do animal. 10. A celebridade do imundo Shar-Pei. Paddington é um conzinho Shar-Pei único. Sua pelagem é branca, o que o torna ainda mais raro. Além disso, ele coleciona mais de 99 mil fãs em sua página no Instagram. 11. O que o torna ainda mais raro.